Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal do Luanzinho. Nesse vídeo galera, vamos começar mais um vídeo com a fé em Deus e a Nossa Senhora Aparecida. Que sempre nos estás abençoando, que Deus Nossa Senhora nos abençoe sempre, perdoe os nossos pecados e os maus e os nossos passos. Abençoe nossa vida, nossos sonhos, nossa família, amigos e animais. Vamos começar mais um vídeo. Pra quem não sabe, o Fabinho, conhecido como capoconsciente, o capo mais tranquilo, mais frio do nosso esporte, que dá capa louca, né galera? Ele agora tá entrando pra equipe do ARCB, né, do Christian, onde o Christian tá ajudando ele. Vai ter o duelo dele e o Nathan, né galera? Que é só de capa, né, tem que tirar o pé do loro e botar pro outro lado, né? Só pode carreir assim, se for de outro jeito, não, pra ser válido, né? E ele é conhecido por essa arriada, essa movimentação, pois toda etapa que ele vai, ele deixa a sua marca, essa foto aí. Tipo essa foto. Ele vai, se joga as duas pernas encostando no chão e coloca com facilidade. E nessa etapa que tá tendo, ele estreou com o Igor Aragona Estelho. Pra quem não sabe, daqui a duas semanas, aí tem o duelo de o Nathan e o Fabinho. Próxima semana tem a etapa do CPV e na outra tem o duelo lá em Serrinha, né? E o Fabinho quer levar esse título. E essa semana, nessa etapa que tá tendo, sendo um parque alto e benício, alguma coisa assim, quem souber o nome, coloca aí nos comentários. Ele se classificou as quatro carreiras só com essas arriadas, só com capa. Isso mesmo. Tá treinando, o garoto tá focado, né? Pra fazer o que ele mais sabe, a capa. Ele vem tranquilo e consciente e quando chega na faixa, se joga. E ele vai no Dom Príncipe Jack, animal que já tá entrostado e ganhou a etapa do PPV, né? Juntos. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fique com Deus e Nossa Senhora. Inscreva-se no canal, deixe seu joinha, seu like. Ative o sininho das notificações. Comente, compartilhe com seus amigos e amigas. Valeu. Boa tarde a todos vocês. Que Deus e Nossa Senhora nos abençoe sempre. Tamo junto, galera. Canal do Luzinho. Sempre deixando vocês informados. O que vocês acham desse vídeo? Tornando a todos vocês de por Fabinho. Valeu.